Notícias do Tigrão Olá meus amigos do Tabelando, nós estamos aqui neste momento no estádio Heriberto Wilson, a casa do Criciúma Sport Club, que vai receber o Londrina por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro na tarde deste sábado. Apenas lembrando, ainda no primeiro turno, o Criciúma acabou enfrentando Londrina no interior do Paraná e empatou pelo placar de 1 a 1. Eu estava nessa partida, acompanhei, foi aquele lance do pênalti polêmico que o Felipe Matheus acabou cometendo em cima do jogador do Londrina e que o João Paulo acabou convertendo, dando um empate para a equipe londrinense. Mas agora a história é outra, o Criciúma busca a vitória para conseguir continuar no G4 do Campeonato Brasileiro. Acompanhamos durante toda a semana os treinamentos, trouxemos para você, direto do 70 Norangelone, os trabalhos do técnico Claudio Tencati. A única exceção foi quarta-feira, que o trabalho foi aqui no gramado do estádio Heriberto Wils. Treinamento fechado, não acompanhamos. E foi ali que o técnico Claudio Tencati definiu a sua equipe. Mas por aquilo que nós viemos acompanhando durante toda essa semana, a tendência é que o Tencati jogue em uma formação de 4-3-3. 4 no sistema defensivo, 3 no meio campo e 3 no ataque. A novidade, a grande novidade, será o retorno de Éder ao ataque da equipe do Criciúma. Com isso, o ataque carvoeiro deve ter Éder, Fabinho e Felipe Viseu. Já no meio campo, há uma pequena dúvida. Mas se eu tivesse que apostar, eu acho que vem com Miqueias. Miqueias, Arilson e Felipe Matheus. Caso não jogue o Miqueias, a opção seria o Rômulo. Aí jogaria com o Rômulo, Arilson e Felipe Matheus. O sistema defensivo é aquele de sempre. Joga com o Gustavo, Claudinho, Rodrigo, Alisson Maia e Marcelo Hermes. Com isso, o Criciúma deve ir mais ou menos nesta formação para enfrentar a equipe do Londrina. Pelo menos é a expectativa que temos em razão daquilo que viemos acompanhando durante a semana nos trabalhos do Criciúma Esporte Clube. Então vamos lá. Palpite do Thiago. Só um palpite, viu? O Tencati não abriu muito o jogo. Ele deve ter montado a sua equipe na quarta-feira no trabalho fechado. Mas o Criciúma deve vir com Gustavo, Claudinho, Rodrigo, Maia e Hermes. Miqueias, Arilson, Felipe Matheus, Éder, Fabinho e Felipe Viseu. Esse deve ser o Criciúma para encarar a Londrina, aqui no gramado do Estádio Hiberto Wills. Notícias do Tigrão.